Opa! E aí galerinha, tudo tranquilo? Galera, hoje não deu pra mim mexer aqui no motor e vou atender um pedido de dois ou três amigos, né? Ele deixou um comentário e outros amigos deixaram também que queriam essa dica. Que se trata de aqueles tripézinhos de segurar vasos de planta, né? Então muitos fazem ele com a perninha assim mais aberta e é difícil você colocar elas padrão, né? Uma fica mais aberta, aí fica um pouquinho torto pra cá, um pouquinho torto pra cá, pra cá. É bem fácil, bem simples, mas muita gente tem essa dificuldade e eu vou estar fazendo um agora no estado pra vocês pegarem essas dicas aí. Porque muita gente trouxe essa área do artesanato com solda pra tirar uma renda extra final de semana. E esses vasinhos de suporte pra colocar vasos de planta, tanto na parede como no chão, com rodinha, lixeira, né? Então usa muito esse ângulo e se torna um pouco difícil, né? E é bem rentável, né? Investe pouco e vende com um bom valor. A primeira coisa, o vaso é quadrado, redondo, né? Isso aí vai depender do que você vai fazer. Eu vou fazer para um redondo e aí a primeira coisa é eu tirar a medida pra mim cortar o ferro pra mim fazer o arco, né? No meu vaso lá, eu medi em volta aqui, deu um metro e oito. Então agora eu vou pegar e vou cortar o ferro com um metro e oito pra gente arquear ele aqui sem ferramenta maravilhante, né? Pra tá fazendo esse arco, beleza? Deixa eu cortar o ferro aqui. Aí galera, o ferro é cortado, né? Então tem várias formas de fazer isso aqui. Você pode pegar uma roda de carrinho de mão, soldar uma travinha nela pra você fazer um arquinho sem fiar o ferro e você vai torcer, né? Fazendo a volta. E isso de ângulo que você quer, uma roda de moto, né? De acordo com o ângulo que você quer, um bujão de gás, qualquer uma coisa que dá pra você torcer, né? Aqui eu uso a fórmula seguinte. Pega um toquinho, onde ele tem uma depressãozinha aqui, ó, pro ferro cair em falso e aí eu vou batendo nele até ele fazer o arco do tamanho que eu quero. Se você for fazer pra vender, é lógico que se você for fazer um gabarito pra você fazer a volta no ferro, vai ser melhor. Mas se você é rubista e quer fazer só um, dois, três pra sua esposa em casa aí, dá pra fazer dessa forma. Aí, galera, ó. Então agora é só soldar, tá vendo? Se você tiver uma dificuldade pra tá vendo assim, o que você pode fazer? Você pode pegar um tambor, né? Você pode pegar um tambor que aí ele vai servir pra você como um gabarito. Qualquer algo redondo só pra aproximar, não precisa ser da medida. Aí você olha aqui, ó, e deixa aqui a mesma distância de cá, de cá, pra você só ter uma noção. Esse daqui ficou perfeito, tá vendo? Então, é bem simples, né? Então aqui agora é só soldar aqui, beleza? Deixa eu dar um pininho de solda aqui. Prontinho, galera, ó. Nosso arco tá pronto. Agora, o que você pode tá fazendo? É... tem gente que faz só com o pezinho reto, né? Faz com o pezinho reto um pra cá, outro pra cá, outro pra cá. E faz o triângulo aqui no meio, aqui, ligando para o pezinho não abrir. Que é um jeito simples, rápido, fica mais barato, gasta menos material, né? Mas tem como você melhorar, deve fazer um detalhinho pra chamar mais atenção do seu cliente, né? Então, qual que é o detalhe? Vamos supor que eu gastaria aqui, lá, uns... uns 25 centímetros, já daria uma altura legal do chão para o vaso da planta lá, né? 25 centímetros. Só que como eu quero fazer uns desenhos, né? Umas volutas nas pontas, eu preciso de cortar ele maior. Então, eu vou gastar mais uma trevedo, eu vou gastar uns 25, eu vou ter que cortar ali tipo uns 70, 80 centímetros pra fazer as voltas que eu quero. Eu quero fazer uma menorzinha em cima e uma maior embaixo, né? Pra trazer um detalhe aqui. Então, eu vou cortar aqui, para experimentar, eu vou cortar ali com uns 75, pra mim fazer um e ver se vai dar uma altura legal. Qualquer coisa eu aumento ou diminuir, tá bom? Deixa eu cortar o ferro aqui pra gente fazer. Cortei um com uns 70 centímetros pra gente experimentar, ver se vai dar certo. Aqui eu tenho vários gabaritos, né? Eu posso escolher aqui, maiores, menores, certo? É, pra gente tá fazendo. Eu vou fazer... É, um maiorzinho desse, um menorzinho desse aqui, ó. Se você não tem esse gabarito, eu vou deixar, clica no título aqui desse vídeo e eu vou deixar pra você o link pra você ver. Eu acho que foi até esse daqui que a gente fez, ó. O passo a passo pra você tá fazendo esse gabarito aqui, pra você ter um molde, né? Pra estar trabalhando. Desse jeito aqui, galera, ó. A gente consegue virar até ferro de meia, né? Se for um gabarito maior, até 5 oitavos manual. A partir daí, já precisa de uma máquina ou fogo, né? Aqui, ó. Eu vou fazer essa parte maior pra ficar no chão. Olha que bonito que ficou. Só que, se eu fazer essa daqui pra dentro, pra ficar tipo um S, que é o normal, o padrão da gente fazer essas volutas aqui, ele pode atrapalhar e eu colocar lá no vaso dentro. Então, eu vou fazer essa daqui pra fora também. Só que, ela vai ser menor, né? Olha aí que chique. Então, o arco vai ficar aqui em cima, certo? Aqui tem uma altura legal. O vaso vai ficar por aqui sim, ó. Então, dá pra mim fazer. Eu vou cortar mais dois pra gente fazê-lo com três pezinhos, né? Que aí, ele não manca. Com três pé, de qualquer forma que você colocar, ele vai ficar 100% em qualquer lugar. Tá bom? Aqui, ó. Uma torturinha. O que é que acontece? Eu só faço um alinhamento aqui, ó. Coloco aqui. Ajeito. Coloco de cá. Aí, ó. 100%. Então, deixa eu fazer as outras três e já vamos pra lá, pra soldar elas no nosso arco. Aqui, galera. Então, já temos os três pezinhos aqui pra gente colocar. Agora, aqui entra a dica, né? Como é que eu vou fazer isso daqui? Vocês lembram que aqui tem um metro e oito. Se eu dividir por três lancinhos, né? Se eu colocar aqui, ó. Vai ficar um, dois, três. Então, eu divido por três. Dividindo por três, vai dar 36 centímetros. Então, é só eu medir os 36, riscar, 36, riscar, 36, riscar. Vai ser o local onde é que eu vou soldar cada pezinho desse daqui. Atente, galera, pra fazer o seguinte. Tá vendo onde a gente já fez a emenda? Você já coloca um pé no lugar onde já tá essa emendinha. Por quê? Porque você vai ter que soldar aqui e vai desaparecer essa emenda. Porque já vai ficar num local aqui, ó. Dá um acabamento muito show. E, reto aqui, é fácil você colocar os pezinhos pra ficar tudo igual. Mas, os amigos gostam pra ficar bonito? Gosta de abrir um pouquinho pra fora e dá estabilidade também no vaso de planta, que é bem pesado, né? Alguns são feitos de concreto e ainda vem a terra pra dentro, né? A planta. Então, acrescenta muito peso. Então, se esbarrar, ele pode cair. Então, eles fazem essa inclinação. E aí que se perde é a referência, né? Porque quando... Que tanto que eu vou inclinar esse daqui também pra ficar igual? O detalhe é bem simples, bem simples. Quem acompanhou a construção do barco sabe como eu tiro essa medida, né? É... Hugo, eu não tenho bancada, né? Com a bancada seria fácil. Se você não tem, você pode pegar um piso, qualquer uma tábua, Qualquer coisa que seja retinho, pra você fazer isso daqui sem complicação. Não tem bancada? Coloca uma tábua. Coloquei a tábua aqui em cima. Então, com essa tábua, eu já botei uma referência plana aqui. Vou colocar o meu arco. Se o meu arco não tiver redondinho, que eu peguei na pancada ali. Se ele apoiar, beleza. Ficou um pouquinho mancando, ó. Certo? A diferença é que até pouco eu não vou nem mexer. Mas se ele tivesse mais, eu colocaria no chão, né? Num concreto. E ia... Batendo ele até ele ficar apoiado no concreto. Mas se você quer a diferença... Pode ficar nem mexer, ó. É só um angulozinho aqui, ó. É pouquinha coisa, não vamos mexer. Certo? Primeira coisa, eu preciso de uma base plana aqui. 100%. Segunda coisa. O arco lá no chão, eu encosto ele aqui. Olha o tanto que ele avançou aqui, ó. Isso pode atrapalhar o vaso de encaixar. Eu precisaria que esse arco ficasse aqui, ó. Olha lá, ó. Que ele não vai atrapalhar nem aqui em cima e nem aqui embaixo, ó. Ele tem que ficar no ponto onde ele fica mais distante. Porque se eu colocar aqui, ó. Ele invadiu aqui, ó. Certo? Se eu colocar pra cá, a parte de cima lá invade também. Certo? Então, o ponto mais distante seria aqui. O que que eu faço nessa situação? Arrumo três pedacinhos de madeira ou de metalom que sejam... Todos três iguais, certo? Aqui ele é de dois centímetros e meio, né? Então, são todos iguais. Por que isso? Porque aí eu vou ter... A mesma distância do arco aqui, eu vou ter em todos. Porque é onde a gente vai tirar aquela medida que eu falei pra vocês. Então, aqui já dá, ó. Ó. Já ficou legal. Aqui ficou legal. Deixa eu pontilheir aqui. Aqui, galera. É onde entra a situação que eu falei pra vocês. Certo? Olha aqui, bem. Se eu fazer isso daqui, ó. Eu vou ter um alinhamento, ó. Triscou aqui em cima. E aqui, ó. Caba a minha mão. Eu tenho que chegar ele pra cá. E aqui, também, é a mesma situação, ó. Trisquei aqui em cima. Eu tenho a medida até o arco. Então, aqui tá dando 17,2. Essa medida aqui é a que tem que dar em todos os outros. Certo? Então, aqui eu sei. Aqui, ó. Ó, vou ter escrito em casa. Caba a minha mão aqui, ó. Eu tenho que chegar ele pra cá. Como que eu faço isso daqui? Se eu for forçar aqui, eu posso quebrar. E ele já tá no ponto que eu quero. Eu vou dar uma esquentadinha e puxar ele. Bem pouquinho, ó. Olha como ele vem molinho, molinho, molinho. Só de você esquentar ele, vem macio. Não precisa de você forçar. Ó, faltou um pouquinho. Vamos lá, Guilherme. Mais um tiquinho. Vamos lá. Vamos lá. Uma hora dá certo. Aí. Aí 100% Agora sim ficou show E aqui ó, vou triscar Por isso que eu preciso dessa parte reta Trisquei aqui Ó Vou medir lá do arco até no esquadro Ó, deu mexer nele Ele já mexeu aqui também Tá 16.7 Certo? Olha o quanto é fácil Eu descobrir isso daqui Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou medir os 36 Que é onde vai ser o outro De novo Vou medir mais 36 E é onde vai ser o outro E aqui tem que dar 36 Aí ó 100% Olha lá 36 Tá vendo? Então é aqui Os três pezinhos Faço a mesma coisa Agora eu já posso vir aqui Pontear o outro E Gabaritar Ele na medida aqui Que eu deixei aquele lado Se eu colocar esse terra aqui Vai melhorar um pouquinho Ó 100% Ó 19,5 Eu tenho que fechar Lá ficou com 16 Não foi? 16.7 Parece Se não me engano Isso 16.7 Então Viu a diferença aí? Que agora Esquentar E jogar ele pra dentro Agora eu faço a mesma coisa Com esse daqui Viu o quanto é simples? Galera Pra soldar um ferro No outro assim O ideal é você deixar uma amperagem Bem agressiva Por quê? Se já dá um pontinho Ele vai pegar Porque senão ele vai dar Casca ali Igual a gente já explicou Em outros vídeos aí Então uma amperagem boa Ela já pega E já pega Você entendeu? Deixa eu regular esse daqui E já mostro pra vocês O próximo passo aí Aqui galera Ó Então Só o ponteado Depois a gente vai soldar O que que eu vou fazer? Vou conferir Se ele tá 100% Deixa eu caçar um jeito Aqui de eu colocar Os três pés Dele aqui em cima Então tá aqui E agora eu venho E coloco O nível Ó Perfeito 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 Um pouquinho pra cá Mas é Ó É nesguinha Não vou nem mexer Porque Tá perfeito isso aqui Olha aí pra vocês verem Que ele tá 100% Então o mesmo ângulo Que tá um Tá os outros aqui Devido a essa medida Você colocar aqui Ó Colocou aqui Mediu do arco Aqui Tem que dar a mesma coisa Você entendeu? Então é assim que eu faço Isso daqui Agora Se eu pôr peso aqui Soldado Como isso aqui é um ferro 516 Ele pode querer Abrir Né? Se você fazer com ferro Mais bruto Pode fazer só assim Que vai aguentar Né? Aqui com 3 oitavo Um ferro De meia Ele vai aguentar Mais o 516 Dependendo do peso Do vaso Né? Se for Vaso que não é de plástico E tá cheio de trem E é concreto Então ele vai querer abrir Então a gente vai Travar isso daqui Você pode colocar Um ferro de soldado Aqui ó Retinho Tá Até no meio Até no meio E até no meio Aqui Que é o suficiente Pra aguentar Mas Pra você Fazer um detalhinho Pra ficar mais bonitinho A gente vai fazer Essa voltinha também Apenas de um lado Aqui E do outro Aqui A gente vai fazer Só uma curva Né? E o que que eu gosto De fazer Pra dar um detalhinho Aqui no centro Pra não ficar Só a pontinha do ferro Eu gosto de cortar O rolamento Esses rolamentos Então eu gosto De cortar ele Pegar essas esferas Né? Que elas são grandes Ó E soldar na ponta Do ferrinho aqui Nessa curguinha Vai dar um detalhinho Bem legal Certo? Deixa eu cortar ali Aqui ó Vou precisar De um ferro Que alcança aqui Mais ou menos no centro Aqui tá dando Uns 22 Mais ou menos Ó Aproximado Então eu vou cortar Um lá com Com 40 Pra mim fazer A curva E a curvinha Se precisar De mais A gente aumenta Ou diminui Primeiro você tem Que fazer um teste Né? Além que você vai ter Aqui ó Você pode deixar aqui Aqui ele é uma distância Se ele ficou um pouquinho Grande De acordo com o que você Vai levantando ele aqui Ele vai diminuindo Então Uma regulagem Um pouquinho De um tanto Que não pega No fundo do vaso Aqui Você tem Essa regulagem Aqui Beleza? Então vamos aqui Fazer um Pra gente ver Se vai dar certo Aí galera Com 40 Eu fiz Essa curva Aqui Aqui E aproveitei O mesmo gabarito E só fiz Menos de meia volta Né? Pra ele fazer Esse angulozinho Soldei A esfera Aqui na ponta Ó Certo? Então aqui Já ficou Um detalhinho Vendo aqui Como vai ficar Bonitinho? Então aqui Eu posso Herder um pouquinho Baixar um pouquinho Eu posso Colocar ele bem embaixo Ó Então aqui Depende da altura Que eu precisar Eu vou fazer Mais dois Desses daqui Pra gente já soldar Aqui É Travando Esses pezinhos Pra não abrir Galera Pra você Que não foi Lá direto Pro final do vídeo Você não pula vídeo Gosta de ver Tudinho Você vai pegar Essa dica aqui Ó Olha aqui Ó Eu uso Pra Pra mim colocar Isso daqui Ficar tentando Alinhar ela aqui Dá trabalho Eu uso uma porquinha Na qual Encaixa Dentro aqui Aí ela não vai Ficar girando Aí fica fácil Né De eu Alinhar Aqui ó Então vem cá E coloca no centro Aqui ó Forçando ela Pra baixo E vou soldar Ó Viu que legal? Que agora Eu posso soldar E fazer o acabamento Na liberdade Então isso aqui Facilita demais Pra gente fazer Esse procedimento Aqui ó Ó Coloca no meizinho Aqui ó Peraí Então agora É só soldar E fica Um acabamento Excelente aí Pra gente fazer O nosso moldezinho Deixa eu soldar E deixar isso daqui Pra gente soldar Lá Olha aí galera Tamo aqui Com os três Já prontos Então vou Pontear eles Aqui agora Né Pra gente Já soldar E Fazer o teste Pra ver se vai Ficar só o tesourinho Aqui ó O primeiro Eu já vou Pontear aqui Pra depois Eu Vim alinhando Os outros E aí Naquele mesmo esqueminha Então Um esquentadinho Na solda E eu posso Mexer com ele Tranquilamente Ó Já põe ele Alinhado Aqui E agora Eu vou Pôr o outro Galera Mesmo eu Deixando ele Alinhado Aqui ó Faltou Meio centímetro Pra unir Os três Certo Então o que Que vai acontecer Aqui Eu posso Arrochar Esse tanto Aqui Né Que vai Chegar igual Vem cá Dá uma olhada Aqui pra você Ver como Que ficou Aqui Olha aí Pra você Ver Tá vendo É a mesma Distância Então Se eu Juntar Os três Aqui As três Pernas Vão Ceder O mesmo Tanto Certo E eu posso Fazer essa Solda Aí Sem Ter perigo De Ela Sair Do lugar Porque eu Tô Juntando As três O mesmo Tantinho Tá vendo Lá Ó Aí Viu Que ouro Top Demais Só Dá um Pontinho Lá No meio Agora Ó Sensacional Galera Olha Que bonito Que ficou O nosso Suporte De vase Tá vendo E dá Pra você Fazer Outros detalhes Pegar Dois ferros Bem fininhos 4.2 Ou arame Mesmo Né Que lá No cozido Grosso E fazer Uma correntinha Torcer Ele E fazer Aqui ó Na borda Dele Aqui ó Dá pra você Incrementar Fazer Vários detalhes Porque quanto Mais a casa É luxuosa Mais detalhes Você tem Que fazer Pra você Fazer Uma boa Venda Né Dá pra você Vender caro Isso daqui Com mais detalhes Faz a correntinha Aqui ó Fazendo umas Bordinhas Aqui Você pode Fazer Esse ferrinho Aqui Trançado Né Com três Então Mais detalhes Mais É É É Incrementação Que você vai Fazendo mais Você agrega Valor Uma dica Pra ficar Barato Você vai No ferro velho Tipo aqui É Na minha cidade Tem dois Ferro velhos Então Ele sai Pegando em fazenda De metalúrgica Então Vem muita Ponta de ferro E é vendido Por quilo Barato 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 Sai mais barato Que você Comprar uma barra Porque aqui Você vai Usar pedaços Então Não tem necessidade De ser uma barra inteira Pedaços De metro Pedaços De 80 centímetros Tem muitas Indústrias Que jogam Aqui no fora Que tá Esperdiçado Então Aí Pra você Fazer Isso aqui Você vai lá E compra Cem reais Moço Dá muito Ferro Pra você Fazer Isso daqui Né E fica Legal Então agora É soldar Reforçar A solda Aqui Lembrando Galera Que na hora De eu soldar Isso daqui O ideal Não é eu Contornar Essa solda Tudo aqui Num ponto Só Porque eu posso Retorcer Vem cá Por cima Faça a solda Aqui Aqui E aqui Esqueça isso aí Vem cá Solda aqui De lado Aqui de lado Aqui de lado Depois Depois Eu volto Eu volto Aqui Solda por dentro Por dentro Por dentro Porque se eu Aquecer Demais Um ponto Específico Eu vou retorcer Tirar ele de nível De esquadro Né Então eu faço Isso aí Vem cá Faça a soldinha de cá Faça outra aqui E outra aqui Já vou pra outra área Vem cá Aí lá já esfriou Eu posso vir Fazer de cá Porque se eu Der calor demais Em um ponto Só Eu posso mexer Retorcer ele E aí Aqui ele tá tão bonitinho Tudo alinhadinho E eu posso Depois Dele pronto Ele entorcar Tá bom Então faça isso Deixa eu soldar Isso daqui E já mostro pra vocês Soldado Né Lixadinho Aqui ficou sensacional O que que você pode Tá fazendo Pode tá fazendo Aquela pintura Envelhecida Quem acompanhou A gente fazendo Aquelas duas mesinhas De tensigridade Vocês viram Como eu faço Pinta de preto Aí você vem Com spray Dourado Né Aperta no pincel O spray E vem passando Assim fazendo Aquelas ranhuras E depois vem Com spray Cobre Também A cor cobre Aí você faz Aquela pintura Envelhecida Fica muito bonito Você pode pintar De prata De preto Fazer esse envelhecido Só com dourado Ou envelhecido Só com cobre Ou misto Fica Sensacional Lembrando Galera Que esses tipos De artesanato É Você tem N's Modelos Pra não ficar Igual Os comerciais Porque os comerciais São todos idênticos Então Tem um valor Esses Personalizados Tem outro valor E é onde você Ganha dinheiro São os detalhes Quanto mais frescura Mais você vai conseguir Vender Mais caro Aqui você injeta Aqui por exemplo Pra fazer um Desse aqui Comprando um ferro velho Com a pintura Você vai gastar No máximo Aqui Uns 25 De material E uns Você vai comprar Um spray Mas vai Fazer Muito suportinho Desse Vamos jogar Ali uns 5 Reais Ou 10 No máximo De tinta Eu acho Que não gasta isso Né Então É isso aí 30 40 Conto Você faz Um suportinho Desse aqui Então É uma estratégia Pra você vender Quanto mais detalhado Mais agrega valor Porque mais aí Você vai ter Né Experiência própria Escuta o que eu estou te falando Tá bom Então está aí O nosso suportinho Vamos ver se ficou resistente Né Ele vai aguentar Aqui 90 Tranquilo É De boa Eu acho que o vazinho Lá não pesa Esse valor não Mas é Não pesa esse Peso não Valor Estou misturando aqui Deixa eu Jogar uma tinta nele aqui Né Eu só tenho preto Eu não tenho prato E nem um douradinho Pra mim fazer Pra mostrar pra vocês Mas se vocês quiserem ver É só ir na playlist Mesas e cadeiras Que vocês vão ver Esse detalhe Da pintura Envelhecida Que fica Show de bola Deixa eu pintar aqui Pra nós colocar o vaso Pra ver se vai ficar Top Olha aí Pra vocês verem O tanto que ficou Top Outro detalhe Se você for fazer Na porta da sua garagem Pra vender lixeira Vender churrasqueira Vender esse suportinho Nunca você pega Só um item desse E põe na foto Né Faça lá Cinco de cada um Dez de cada um Né E vai E coloca lá na porta Pra dar volume Pra chamar a atenção Da pessoa que for passando Ver vários suportes Vários modelos E isso vai atrair As pessoas Para É Ver Né E perguntar preço E tal E aí você vem Com aquele negócio De negociar E não deixar o cliente Embora sem levar O seu produto Tá bom Então tá aí uma dica Pra você que vai fazer Vários E não tem a medida Dos vasos Você pega um padrão Né E E faça ele Com esses mesmos desenhos Você pode fazer aqui Para o vaso não descer E você faz ele mais baixo E faz ele como suporte de base Certo Que aí Qualquer vaso Que for pouco em cima Ou menorzinho Ou maiorzinho Né Ou até grandão Passar pra fora Que não tem importância Desde que não passe Isso aqui pra cima Dá pra você fazer Vários modelos Pra vender Tem aqueles também De rodinha Que é pra Poniare Rodinha Eu Falo pra vocês Colocar quatro Né Pra não colocar só três Porque ele pode Mancar pra esse lado De cá Por conta da rodinha Então Tem jeito de você Fazer vários modelos Tá bom Então agora Eu já vou encerrar Esse vídeo aqui E vou colocar Levar ele embora Colocar o vaso Aqui de planta Pra vocês verem Como que ficou Tá bom Então é isso aí galera Um forte abraço Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Se assim o nosso Deus Permite galera Certo E aí Pra vocês No Boa E aí Isso aí Tá bom Sorma Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto